O Zolândia é triunfante, segue progresso teu lema Para a suprema conquista, nesta rege a terra paulista Aos fundadores, teus grandes heróis, na união e na fé trouxe a tradição Cultivando sempre o amor e a amizade, encontrando sempre a felicidade Salve cidade modelo, cheia de encantos mil Avante cidade esperança da educação, nesta bendita terra do Brasil Que maravilha diria Américo Cuso, ressoando ao universo Agricultura, migrantes e comércio, está o teu grande progresso Gente audaz de bravura e nobreza, são legados de grande valor Trazendo honra e grandeza, no heroísmo, arrojo e vigor Salve cidade modelo, cheia de encantos mil Avante cidade esperança da educação, nesta bendita terra do Brasil O Zolândia é triunfante, segue progresso teu lema Para a suprema conquista, nesta rege a terra paulista Aos fundadores, teus grandes heróis, na união e na fé trouxe a tradição Cultivando sempre o amor e a amizade, encontrando sempre a felicidade Salve cidade modelo, cheia de encantos mil Que maravilha diria Américo Cuso, ressoando ao universo Agricultura, migrantes e comércio Agricultura, migrantes e comércio, está o teu grande progresso Gente audaz de bravura e nobreza, são legados de grande valor Trazendo honra e grandeza, no heroísmo, arrojo e vigor Salve cidade modelo, cheia de encantos mil Avante cidade esperança da educação, nesta bendita terra do Brasil Salve cidade modelo, cheia de encantos mil Avante cidade esperança da educação, nesta bendita terra do Brasil Sim Música 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 Música